Dispense o que se passou Bora, agora tudo é já Na mara que me agulhou Acabei de mergulhar Peço um favor Fique, não vá Deixe o calor Nos consumar Cada caso é um caso Cada atraso é um preço Cada trago é um maço Cada fim é um começo Cada caso é um caso Cada atraso é um preço Cada trago é um maço Cada fim é um começo Desmanche o que machucou Seja choque ou chacoalhão Se outra hora me apagou Desisti de me apegar Peço um favor Fique, não vá Fique aqui Deixe o calor Nos consumar Nos consumar Cada atraso é um preço Cada trago é um maço Cada fim, um começo Bora agora, tudo já Bora agora Bora agora